Olá, esta é uma edição especial do Boletim Diocesano, exclusivo para você, internauta que acompanha as informações da Diocese de Castanhal. E nesses dois últimos dias, 28 e 29, viveu um momento de intensa experiência de partilha do pão, que é o próprio Cristo na Eucaristia. Na noite do último dia 28, todas as paróquias da Diocese em Castanhal realizaram seu momento de adoração, se preparando para o grande momento do 2º Congresso Eucarístico Diocesano, que aconteceria no domingo, na Catedral. Com Jesus na Eucaristia, o povo reunido demonstrou sua fé. No primeiro dia do 2º Congresso Eucarístico Diocesano, todas as paróquias de Castanhal acolheram as demais paróquias pertencentes aos 25 municípios que fazem parte da Diocese, caracterizando a igreja que sai, acolhe e partilha. Assim, uma verdadeira comunhão fortaleceu a mensagem contida no próprio Congresso Eucarístico. Nas paróquias, fiéis chegavam de cidades e comunidades diversas, e na unidade celebravam a missa. Na paróquia Santa Maria Mãe de Deus, estavam reunidos os fiéis de Capanema e Primavera, onde uma grande faixa apresentava o tema do Congresso, Eucaristia, Pão da Comunhão, Alimento da Missão. A celebração eucarística, que também ocorreu em todas as paróquias, foi celebrada por Frei Rodrigo e concelebrada pelo Padre Harimadison. Uma missa campal foi realizada na paróquia de Cristo Rei, celebrada pelo paróquio Padre Adriano Nogueira. Os fiéis das paróquias de Santo Isabel, Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio do Tauá, juntamente com a paróquia que acolhia, lotaram à frente da igreja, confirmando e reavivando a fé em Cristo presente na Eucaristia. Ainda em construção, a paróquia de São João Paulo II acolheu os fiéis de Magalhães Barata, Igarapé Assu e Maracanã. Durante a noite, seguiram a programação presente nas paróquias. Assim, foi celebrada uma missa e, na sequência, a adoração, proporcionando momentos de reflexão e comunhão. Em São João Paulo II, os padres Ederson Loureiro e Elson dirigiram os momentos de celebração e adoração presente na primeira etapa do Congresso, durante o sábado. Fieis das paróquias de Marapanim, Terra Alto e Curuçá, desde as 16 horas, estavam em comunhão na Matriz de São José, a igreja mais antiga de Castanhal. Assim como nas demais, a Assembleia ficou cheia. Durante a homilia, na primeira comunidade católica a surgir em Castanhal, Monsenhor Gabriel destacou a Eucaristia presente na missão. A paróquia mais nova da diocese de Castanhal, Paulo VI, acolheu nas famílias da comunidade diversos fiéis dos municípios de Salinas, Santa Areinovo e São João de Pirabas, que durante a noite se uniam na celebração presidida pelo padre Paulo Vitor. Em cada paróquia da cidade modelo, uma árvore representava a videira, apresentada por Jesus como a unidade de sua igreja, que está diretamente ligada ao Salvador. Na representatividade de cada galho, nas diversas interpretações presentes nas comunidades reunidas no sábado à noite, os frutos se apresentavam como os trabalhos pastorais, a evangelização que permanece. O segundo congresso eucarístico também representou a unidade da diocese que se prepara para o congresso eucarístico nacional, que ocorrerá em agosto na capital paraense. Eu penso que uma das coisas mais bonitas que nós temos como igreja é a unidade. Não uma unidade qualquer, nós nos reunimos em torno de ideologia, mas a nossa unidade é em torno de Jesus e de Jesus na Eucaristia. Então, que o nosso congresso eucarístico, em preparação ao grande congresso eucarístico nacional que vai acontecer em Belém, seja exatamente essa expressão maior de unidade da diocese. E nós estamos aqui como paróquia, aqui na catedral, mas a nossa unidade não é só com essas três paróquias, quatro paróquias, mas nós estamos unindo a todas as paróquias que estão presentes hoje em toda a cidade de Castanhal. Eu acho que é uma expressão bonita de unidade em torno do altar, em torno da Eucaristia. Viver e propagar a Eucaristia no dinamismo de uma igreja que sai ao encontro dos irmãos, fruto das formações para o segundo congresso eucarístico diocesano. Logicamente, principalmente a experiência de viver uma comunhão com a diocese, onde todas as dioceses reunidas, paróquias e comunidades celebram e vivem a Eucaristia. E com certeza a experiência e o aprendizado de viver a Eucaristia, de buscar essa Eucaristia e levar essa Eucaristia aos outros, levar essa Eucaristia para fora da igreja, levar essa Eucaristia para as periferias, levar essa Eucaristia para todas as pessoas que não puderam estar aqui. Com certeza a experiência, o aprendizado e essa vivência realmente de comunhão. É aquela alegria com a partilha dessa homilia que o Frei Rodrigo passou para todos nós hoje aqui na catedral, a comunhão, aonde Deus está no meio de nós e a verdadeira comunhão. Porque quando a feita que se separa, já está dizendo, já não é mais comum a união, né? Comum a união. Então é isso que nos leva de coração com muita alegria, que mesmo com nossos irmãos distantes, a gente devemos levar essa comum união que é nós estar presente e Deus estar presente em nós na Eucaristia. O primeiro dia do Congresso Eucarístico de Ocesano destacou a comunhão e a partilha em torno da Eucaristia, que alimentou e alimenta tantas comunidades que saíram de suas cidades para viverem a experiência da preparação para o Congresso Eucarístico Nacional. Continue visitando o canal da TV Mãe de Deus no YouTube e tenha acesso a conteúdos exclusivos. TV Mãe de Deus, o canal da unidade. Mãe de Deus, o canal da unidade.